Vamos lá? Ai, ai, ai. 30 segundos pra acertar em 5 palavras. Ó, 1 milhão de reais em barra de ouro. Boa sorte pra você, boa sorte pra você. CK. Toalha. Eu vou lembrar o nome. Prepare-se para ganhar até 1 milhão de reais em barras de ouro. Volta pouco para a estreia de Mega Senha, o Game Show. Eu quero saber o seguinte, você vai ou não? Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto